Olha, neste final de semana, Araguaína sediou a etapa estadual dos Jogos do Trabalhador. Esta etapa foi realizada no Centro de Atividades do Trabalhador, o CATE. É o que você confere agora. Na noite de sexta-feira foi realizada em Araguaína a abertura dos Jogos do Trabalhador no CATE. Esta é a 15ª edição, onde 232 atletas irão representar 7 municípios competindo em 11 modalidades. Os Jogos terão término no dia 8 de setembro. Vai ser emocionante. A gente está aguardando a comunidade, a indústria, para este grande evento, que a gente está comemorando os 15 anos dos Jogos do SESI. Então a gente está aguardando com muita novidade e muita coisa boa para vocês. O que foi preparado? A gente tem uma abertura, a gente está tendo uma visita de um departamento nacional, que é o Felipe Fagundes, e a gente vai ter as Meninas do PAF, que é um programa do SESI, que atende as crianças carentes. E a gente vai ter essa abertura, com uma dança. Então, assim, a gente está preparando muita coisa boa para vocês. Os Jogos do SESI, eles têm o objetivo principal de buscar a melhor qualidade de vida do trabalhador da indústria, principalmente em aumentar a produtividade da indústria brasileira. Através do esporte, a gente melhora o ambiente de trabalho, melhora a qualidade de vida e diminui o absenteísmo. Quem pratica esporte é mais saudável para a vida e para o trabalho. Vocês pretendem organizar mais eventos aqui na cidade de Araguaína? Futuramente, com certeza, aproveitar uma estrutura maravilhosa como essa aqui do SESI de Araguaína, nos possibilita sonhar mais alto, sonhar em ter grandes eventos e poder organizar aqui em Araguaína uma fase regional dos Jogos. E, sei lá, não sei se isso é um sonho muito grande, fazer até uma fase nacional aqui. Já imaginou? O objetivo principal nosso é levar ao trabalhador da indústria trocantinense a possibilidade de praticar um esporte sadio, um esporte participativo e criando, assim, um elo entre o colaborador, ou seja, os funcionários e as indústrias. Agora você vai conferir as novidades da Viva Japão.